Ou seja, não vai dar pra ir na área, esquece, tá, esquece. Tá, então só vou deixar o filho com a costa, dá pra ir, por quê? B, C. Ou B, ou vamos C. Eu iria de C. Porque, ó, eles vão jogar os dois juntos pra A, provavelmente. Porque como nós tá em 3, eu não sei, mas... É um puta combo forte, por quê? Não dá pra pular? Dá pra pular? Tá. Ah, nossa. Ah, aqui se dá pra pular. Não, aqui dá pra pular. Dá pra pular e dá pra agachar aqui, mano. Só na hora de abrir, abre. Ó, você viu o que eu falei? Eu vou invocar e a gente vai. Eu vou bangar pra entrar. Vai, não já, então. Pode ir. Manguei. Encosta, já. Eu vou plantar fechado, folhas. Pra plantar, pra plantar. Mantei a spike. Tá de frenzy? Quem que eu doido? Marcela. Eu sou o Marcela, com certeza. Eu sou o Marcela, com certeza. Ah, 78 no... Ah, esse Marcelo. Esse Marcelo. Mano, ela no round de pista muito quebrada, ela fica com 150 de... Ela ganha 50 de escudo, mano. Caralho, velho. Puta, eu consegui... Mano, eu vi que tipo, ela se cura também? Ela se cura. É, essa porra aí, ela faz 150 de escudo com essa coisinha dela. 100 de vida e 100 de escudo, né? Ela completa por 12 segundos, né? Agora vamos lá, vamos esperar ele jogar os bagulhos. Ah, eu sei. Eu sei o lado aqui, ó. Porque a granada da Raze, ela bate nas paredes aqui, pô. Bota um fio costas, viu? Ó. Tem dois aqui. Ruxando aqui, mano. Eu já sabia. Essa é a punha. O último jogador vivo. Pega o Budog, pega o Budog. Certo. Hora de dar uma pausa. Eu joguei o bagulhinho neles, eles ficaram tudo sem vida. Nossa, mano, é bizarro isso aí de forte, cara. Arma aqui. Bora na... Alguém me dá uma arma? Valeu. É, bora nascer de novo. Já coloca o meu fio. Nossa. Não é que eles consigam pular isso aqui, velho, pô. Não é que eles não tem isso aí, pô. Com isso daí, né? Eu vou pegar o Orbe, viu? Então toma. Eu vou fazer a... Ó, peraí. Perdi a Spine. Eu vou fazer a Z-Moke e vou pegar o Orbe. Vai. Lá vai fumaça. Cuidado com os olhos. Ult prontinho. Vou plantar... Vou plantar aberto, mano. Foda-se. Ó, mas a luta é a Cachoeira. Cachoeira. Vai plantar. E aí, Bigas. E aí, Bigas. E aí, Bigas. E aí, Bigas. Tá muito mal. Pena deles de verdade. Mas não o bastante pra parar de ganhar. O que que é esse tipo? Vai na frente que eu tenho que fazer a Smoke. Deixa eu te achar de novo. Já bota um fio aqui, ó. Bem aqui! Aqui eles podem pular. Com certeza não. Ó, agora é a Chá. Lá vai fumaça. Aqui! Toma! Tá vindo da C. Nossa, fodeu, moleque. Nice, fodeu muito. Tem Secret. Secret e vindo do C. Parece que é o último jogador vivo. Boa. Boa, mano. Caralho. Ué, é um quebrado. Ah, é? Essa porra que pariu, velho. Ah, seu fio deve tá chegando muito agora. Você ainda tem 70 de escudo, cara. É, ele fica 150, ele completa. Se eu tiver com 10, ele vai ficar 150. Ele completa. Na real não. Isso é bizarro, né? Ele só faz o escudo, na verdade. Só que ele vai até 100, se precisar. Ou seja, se eu tiver com 10, vai ficar 110. É o máximo que vai. Mas assim, é quebrado pra caralho, querendo ou não. Isso daí me salvou agora. Olha aí, favor. Agradecido. Valeu. Pode tá atrás da caixa. Banga. Bangaça, bangaça. Clarão. Lá vai fumaça. Ó. Toma essa aí. Ai, o fio tá, o fio tá dentro do bombe, dentro do bombe, dentro do bombe. Ah, caralho, velho. Como que a bang dele pegou em mim, mano? Tá tudo em cima, tudo em cima. Tá defusando já. Ah, nega. Mano, como é que a bang dele pegou em mim? Não sei, mano. Eu tava dentro da sua. Beleza, galerinha. Acho que saiu. E eu me decepciono. Merda, não. Fazer o meu mapa aí que tá chegando aqui? Vamos, vamos, vamos. Só cuidado que pode avançar a costa rápido, né? Ó, se você estiver chegando aqui, eu vou jogar essa porra aqui, ó. Olha a fumacinha. Passa a árvore, filho. Não. Ah, eu não tô com problema, Spike. Opa, com a Spike. Tá aí, tá aí no meio. Ah, não, tá aí. Ah, não, tá aí no meio. Eu quebrilhou. Tentei a Spike. Ult prontinha. Ah, tá, tá, liga, 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 liga. Ai, já vazou. Pelo outro jogador. Voltei. Parece que eu nem fui. Foi dada a largada. Calma, não precisa puxar nele. Olha a fumacinha. O outro jogador fiz merda, velho. Porque dei 34 nele. Boa, bargas. Falei. Fiz bosta. Se ele demorasse um pouco mais pra abrir, ia dar certo. Aonde eles são dessa vez? Puta, eu fiz bosta. Vende, vende, vende a Vandal, Piccolo. Vende a Vandal. Não, vende, vende. Não, 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 não. Deu certo aqui. Esquece. Caralho, pega aqui, é tua, é tua, é tua. Pode pegar, pode pegar. Eu peguei de chance sem querer, velho. Eu tinha comprado já. Pode pegar. Essa aqui deu boa, mano. Deixa eu te falar a verdade. Foi totôzinho de entrar. Vamos esperar o bagulho. Pode ser que venha dois aqui agora. Pode ser que ele surte o posto também, mano. Ah, ele tá avançado. Ele tá avançado. O que eu vi passa. Eu vou bangar aqui pra entrar, então. Cuidado com os olhos. Tá aqui. Ah, tá bem de meio aqui. Aqui. Toma. Lá vai fumaça. Faz uns fios aí. Ai, ai, ai. Tem o ult lá, o Marcelo. Mantei a spike. Marcelo tá liga. Tava, né? Ó, acabou a smoke aí. Resta um inimigo. Boa, bigas. Ele vai ultar, ele vai ultar, ele vai ultar. Vocês já se divertiram? Minha vez. Meu Deus. Meu Deus. Marcelo, gente. Pelo amor de Deus. Desceu. Resta um inimigo. O último jogador. Ai, boa. Quase que me pegaram de jeito nessa. Ele não usou o Cezinho, ele não se curou. Você deu dano nele, biga? Eu vou brilhar mais que o Jadiano. Tem 40 nele. Tá. Ele ficou sem vida. Tem 42, não é verdade. Vamos no C de novo. C de novo? Vou te dropar esse parque que eu vou pegar o Orbe. Não se segura. Eu vou fazer o Cezinho já. Tem cachoeira. Lá vai fumaça. Cuidado com os olhos. Ah. Ai, caramba. Eu tô dentro do bom, irmão. Ah, mano, é o Marcelo. Ele tomou meu bagulho. Ele ficou com, tipo, 2 de vida. Mano, isso é muito quebrado, velho. Que que é isso, velho? Você fica um tapa, mano. Dois, né? Que é a Vandal da 40, mas, tipo, de qualquer jeito, velho. Se você já tiver servido, é menos, isso aqui. É B ou A. Vamos nerfar ela, tá? Eu falo, eu vou nerfar muito ela. Eu também acho. B ou A, B ou A. Que que vocês querem? Vai acontecer igual a coisa com o chamber, mano. Ah, vamos pôr, vamos pôr lá, mano. A era tava bom, 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 bom. O chamber era a mesma coisa. Ele era roubado pra caralho. Porque ele podia ir pro lado de um lado do outro. Olha, ele não jogou a granada agora. Joga uma bang aí. Ó, o fio tá pra liga. Fundo da liga. Não tá mais. Vai. Olha, fumacinho. Fiquei carregando. Olha, deixa eu pegar um bagulho. Funtei, a Spike. Out pra um time. Ah, tomei. Essa é um inimigo. Tome essa aí. Deixa eu, deixa eu tá nele. Eu jogo um bagulho nele, velho. Ai, caralho. Pô, eu acredito, né? Vocês não têm botão de reviver. Então fiquem vivos, vai. Mano, é muito quebrado esses sabores, mano. Eu acho que essa vai ser a personagem que vai ter mais assistência no jogo inteiro. Vai ter mais o quê? A gente traz, por favor. Assistência, mano. Eu acho que não, acho que não. Imagina no rush, tá ligado? Um rush bom, tá ligado aí? Os caras tão rushando igual maluco, você tá com essa bolinha. Na defesa, ela é mais forte no ataque do que na defesa. Recarregando. Na defesa, ela não é tão boa, não. Tipo, é boa, mas... É, ele não vai, ele vai jogando fora. Eu já vou até fazer isso. Sem espiar. Pode estar atrás da... Ó, o maluco... O pé tá aqui, ó, pra esquerdinha. Direitinho. Ó, peraí que eu vou jogar um bagulho aí. Vamos aí. Aqui! Toma! Cuidado com os olhos! Sem espiar. Ô! Sem carro. Gastar um inimigo. Magistrado. Ok. Eles nasceram ontem, ou coisa assim? Deixa o MVP comigo. Bora nessa. Vamos nessa doida aqui. Até que não vai. Os caras lá estão tomando um fio. Deve estar muito puto, velho. O fio... O Fernando deve estar puto com o Marcelo. Eu quero muito ver o clipe dele se xingando, tá ligado? Tipo, no começo que eu tava amassando, velho. O Fernando, porque o Fernando chuta muito comigo, velho. Ele deve ter ficado muito puto, mano. O Fernando, esse moleque, é muito estúpido. Lá vai, fumaça. Farão! Ó, a base tá... Tá pra si, viu? Já tô linda. Aí, foi amassado. Tá 2, céu. Voltei! Parece que é muito bom o jogador. Tomei. 74 no Fernando. É, mas eu não posso. Boa. Nem hoje. Nem amanhã. Nem nunca. Olha, fumacinho. Última rodada deste tempo. Ai, caramba. Como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra vencer... Pô, ela consegue, se tiver no x1, renascer? No x1? Como assim? No x1, no x1. Ah, no x1? Tá. É, tá só eu e você, aí eu mato você e vou defusar a bomba. Ela consegue renascer? Dá, dá pra renascer. Você não viu o que eu fiz? Nem. Ah, foi o que aconteceu com o Fernando, caralho. Não, mas não era x1. Não era x1. Era sim, cara. Era x1 sim. Era x1, cara. Era x1, cara. Era x1. Lá vai, fumaça. Florão. Aqui. Toma. Nossa, eu tomei o Dan. Pomei. Também tomei. Curtem a Spike. Essa é o inimigo. Magistrado. Ai, caralho. Troca de lagos. Vou jogar pro B aqui que... Ah, faz isso aqui. Gente, não fica gastando meu rônio, teu. Pra não entender eles. Pensar demais é tão ruim quanto pensar de menos Coloca uns na B Não, não, coloca os dois na C Pra segurar bem os caras E vamos jogar nós dois pra B Bota só uma smoke aqui na B Que aí a gente tá mais perto do pico Fica merda Joga uma smoke na C também E deixa a câmera O Phil deve tá muito Puto, ele tá 2 barra 11 Joga dali Vem aqui Tem aí pico Não, até agora não peguei nota não Tem aqui na B, tem aqui na B Tem aqui na B Passaram já Tomei Ah, tá os dois Tomei jogando a Dali Faz a mesma maneira Uhum Eu não desisto Mano, eu vou ficar marotado aqui É pra cá Sem espi... Não, está pronta Estão passando já Eu vou ficar marotado aqui na árvore Ah, 130 no Marcelo O cara tá de Vandal já, velho Que nojo Segura aí Ah, vai Bigas, foda-se Você tá de Classic Spike plantado Só joga Só joga Já goxa Olha o mouse em pé, já acabou Boa Ó, peraí Eu tenho uma smoke aqui pra você Sem espiar Isso é muito foda, velho Desmocar morto, velho Come, foda-se Entra lá, smoke, foda-se Ai, ai Eu tomei uma grana de Andraris E eu fui pra frente, mano O lado ruim de ser imortal Não posso fingir que eu morri Valeu, valeu, valeu Bora, agora vai dar bom É, ô Piccolo Não vai dar certo Você ficar marotado, não, velho Ah, não É que eu tava de De, 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 de De short É melhor quando for assim Os três comer junto com o Bomb Na jantar e fazer o retake Ah, então Não é que ele tava Era ré comendo É assim, sabe É aqui, é aqui de novo É aqui de novo É aqui de novo Que novo Ah, quebraram o secret Quebraram o secret Spike plantada Olha, fumacinha Último jogador vivo Ah, tomei Eu vim de quatro no fio Porra, tá os três ali Uhum, os três tão aí Sem espiar Nossa Os três O fio pelo menos ficou puto Ah, sabe Isso me lembra de uma vez Que eu Na verdade Deixa pra lá Ah, eu vou Vou fazer nada Aqui Eu vou jogar Do céu Da ar aqui Deixa os caras vim Só o outro Vai fazer mais um Vai aqui Cheguei pra ficar Fazer uma sacanagem Aqui na verdade Sem espiar Pra ser Pra ser Pra ser Pra ser Pra ser Ah, que dano Fio Não Não passaram ainda Não Não, ainda não Tá Tá Tô Virando 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 Foi mal Aqui Toma Tudo Fudido Deixa eu Voltar Se bobear Vão pra Se bobear Vão pra Olha Fumacinha Agora Nada Passou Passou Porra Passou 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 Pula aqui Pula aqui Pula na câmera Mano Ai, caralho Clarão Fernanda Tá dando a vida Aí Que isso Bora Vamos encaixar Na defesa Pelo amor de Deus Eles vão fazer Essa jogadinha De novo Meio fake Eu vou dar O bomb A pros caras E eu vou jogar Pra cima Isso que é verdade Vamos jogar Retake Eu tenho um bagulhinho Que dá dono Se tem um foguinho A gente compra Essas porra aí Se os caras Estiverem na árvore Por exemplo Qualquer canto Eles vão jogar De fora É pra cá É pra É pra É pra Ah, eu fiz Esmeralda Ai, caralho Pode ser um fake Aqui Cuidado Viu Bigas Fica pra P Só que não fica Ó, deixa eles Entrar Deixa eles Entrar Deixa eles Fazer a bagunça Deles Desbloquei Aqui dentro Do bomb Calma Eu vi alguém Dentro do bomb Mas pode Estar voltando Eles estão Fazendo a gente Perder tempo Tem aqui pro B Segura Não dá carga Pode cair Ah, não Fomei o secret Velho Aqui Ah, os caras Me comeu Aqui também Pô, rapaziada Eles vão fazer Só isso agora Não vai dar certo Spike plantada Eles só vão jogar Assim Guarda essa Vandal, Bigas Vou guardar Vou guardar Cuidado Eles podem te comer Fica grudado ali A parede tá fechada Gruda ali na outra Isso Fica aí Não, não, não Isso O que? Isso Calma, não, não Nem vai, nem vai Fica aí, fica aí Pode ficar, pode ficar Pode ficar Tá bom, pega aqui Eu acho que pega aqui Então vai Mano, a gente vai ter que Ó, bota um fio C E um fio B Na real Bota um C Bota um C E bota um A Bem aqui Eles nem foram Bota um ali Bota um ali Onde eu marquei Ah, tá Porque se ele passar costas No caso De como eu ter ali A gente vai saber É rapidão Boa É, eu só não ia Colocar tão alto Mas tá bom Serve, serve Tá bom Você não colocou câmera Nascer, Bigas Não, não deu tempo Ai, mano Passou, mano Ai, caralho Eu tenho ult, mano Nossa, tô exposto, velho Spike plantada Merda, eu vou jogar a minha ult aqui Foda-se Bora lá, time Lá vai, fumaça Tá os três fora, mano Os três Ah, tá fora o caralho Ah, é que tinha que estar fora, mano Foi por pouco Vocês já se divertiram Minha vez Foi vigorante Ótimo jogador Ah, mano, olha esse Fernando Os caras Fui três lá, hein Ah, vale Aí foi culpa minha, mano Ah, mano Ah, vale Tinha um dentro do bom Acho que vou tirar um cochilo Depois dessa Eu mereço Ah, não vai dar certo isso aqui, cara Não sei como que vão arrumar isso aqui Eles só vão jogar assim Bota os dois fios na C, Bigas E bota a câmera Você tem que ficar na câmera Mano, aqui é mais fácil Cada um jogar por um bomb Então, mano É, vamos cada um jogar por um Isso que é verdade Joga de fora, mano Joga de fora, pô Ouviu o barulho E a gente junta no bomb É mais fácil Tem A, tem A Tem A Vamos esperar Ó, passou a porta Bangou É aqui, mano É aqui Plantando A, mano Plantando A, plantando A Eu vou pegar o fio ali, Bigas Spike plantada Em 10 eu tenho Vou pegar o Q Bora, Bigas Plantando A, Bigas Já é, Bigas Eu vou pegar o fio, mano Não, mas foda-se o fio, Bigas Não, Bigas Agora foda-se, velho Caralho Nós tem tempo Sem espiar A geral ali Eu tomei, mano Último jogador vivo Caralho Guarda essa vandal Guarda essa vandal Guarda a vandal Guarda a vandal Guarda a vandal Demorou muito Enterrei Vai o todo Ó Ficou só um tapado Caralho, rapaziada Sabe o que a gente devia fazer? Eu fiz um monte de ponto na ataca Eu não ia tomar essa ataca A gente devia ganhar Você quer que eu fico pra B, mano? Ou você joga pra A? Ah, tanto faz É melhor ficar pra B Porque eu consigo smoker os dois lados Ah, tanto faz Relaxina É A de novo Ah, não É teu bagulho Essa câmera que você faz aí Não dá pra ver nada, Bigas Depois eu te ensino outra Uhum Tem aqui Sem espiar Foda que pode ter pra B também Entendeu? Tacaram o carrinho aqui Portão Olha a fumacinha Eu não tô contigo, mano Tão entrando aqui Vai lá, vai lá, vai lá Sem espiar Desmocar no clipe Tá vindo pra cá Tome a sair Ora, Bigas Ah, mano O Fernando tá pros caralho, velho Esse cara Porra, mano Tava só o Fernando aí Só o Fernando na B Restam 30 segundos Porra, velho Ele não vai tentar me acertando, cara Meu Deus, mano Só o Fernando aí, né Troca a porra do tiro Tomar no cu, mano Eles vão pro A Eles vão pro A Spike plantado Plantou A Pegar O Vão da do Fernando Tá os dois pra árvore Você tem parede Subindo Ah, beleza Dá pra nós comer junto, mano Aqui Ai, abriu os dois Ai, tem que jogar junto Ai, caralho Vai perder isso aqui, mano Comprar, gastar grana Trrrrra, neles E aí, acabou Deixa eu mostrar como se faz Pra B Ah, eles vão ficar jogando com o Lurker Não tem jeito Não, até agora não vi nada, não Olha lá Olha a fumacinha Os caras ficam abrindo Fechando a porta Abrindo, fechando a porta Olha a fumacinha Houve um passo no C Smoke Deixa eu entrar, deixa eu entrar, velho Tempo meio aqui Restam 30 segundos Plantando B Aqui Spike plantado Pra esquerda Ah, que isso, cara Ah, tá secret secret Fim B Ouro Oh, caralho Vai subir Eu vou olhar Por favor, não explode Nossa cara é horrível quando ele joga desse jeito Eles vão vir com todos Marcelo tem ult Tem que deixar o Marcelo por último A bomba não pode estar plantada Vamos esperar ele jogar Vamos ficar esperado Fazer a mesma O smoke é que não Olha a fumacinha Eu vou voltar mano, eu voltei aqui no céu Ó, passou pro bomb, passou pro bomb Tá pro meio do bomb Aqui Spike plantada Maluco no ar Tá, passou atrás do bomb O Marcelo Porra velho O último jogador vivo Parece que eu nem fui O último jogador vivo Tá, foi tendo o Marcelo Ele gostou mesmo Tem que jogar mais rápido Tem que jogar mais rápido Demorando muito pra voltar Tá demorando muito pra voltar Eu não tenho certeza, tá ligado Se eles estão aí, tá ligado Não, mas eu já tava plantado a bomba Não, quando plantou a bomba Eu já tava virando Tem aqui Sem espiar Mantei, mantei, mantei Pegou, roubou Eles vão entrar Calma Pode manter Não, quer dizer Mantei não O Piccolo Vai lá Deixa só eu aqui Fio destruído Vamos quebrar o fio aqui Tem smoke em 5 Tão aqui Tão aqui Tão aqui Sem espiar Cortar o A, B Pode ser que tenha pra A Um lurker Não sei Eles vão jogar no tempo Restam 30 segundos Tem aqui, tem aqui Sai, sai Sai do bomba Vai entrar no B B, 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 B Vai ter um lurker, vai ter um lurker, vai ter um lurker. Vai ter um smoke em 10. Estão tudo no meu ato, no meu portal. Você já se divertiu? Minha vez! Sem carga. Vai defusar, vai defusar, vai defusar, vai defusar. Último jogador vivo. Ah, tomei mano, não foi nem metade. Era só o que me faltava. Puta, pior que o Marcelo tinha morrido também. Agora não tem arma, os cara vai empatar, velho. Ai, caralho. Fazia arma? Todo mundo, velho. É um que for quebrado. Nossa, eu estou jogando de jeito muito ruim, velho. Nossa, eu digo que eu jogo assim, velho. Eu jogo assim, velho. Isso que é foda. Nossa, eu odeio, velho. Eu sou assim, velho. Esse é o fumaço do caralho, né? Só foi rushando, velho. Normalmente eu jogo assim. A impressão que eu tenho é que sei lá, mano. Não sei, que não quer jogar, tá ligado? Opa, tem pra B. Smoke pra A. Tem B, tem B. Ah, não. Calma, calma, é A. Deixa entrar, deixa entrar, pico. Nem dá cara, velho. Eu já estou virando, tá? Vocês falam que é A. Pode virar. É que, é que os caras vão plantar aqui pra caralho. Deixa plantar, deixa plantar. Spike plantada. Olha a fumacinha. Vai, bigas, vai junto com ele. Tá. Olha a fumacinha. Olha a fumacinha. Subindo. Ah, mano, pernei metade, velho. Foi dada, largada. Abote finalizado. Revigora antes. Resta um inimigo. Confusa. Isso não é problema. Vai, vai, vai. Nice, nice. Não vai dar. Vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar. Nossa, mano. Caralho. Nossa, que moral moral, velho. Eu amo demais esse equipe. Nossa, isso foi muito difícil, cara. Meu Deus do céu. Vai se fuder. Esses são chatos pra caralho.